Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Zanocelo revela pedido especial de bustos na partida contra o Cuiabá. Zanocelo destacou a força do elenco do Santos, foto. Ivan Storti, Santos. Vinícius Zanocelo comemorou a goleada do Santos sobre o Cuiabá por 4 a 1 neste domingo, 08. O Peixe assumiu a vice-liderança no Brasileirão com o resultado, e o volante ressaltou a força da equipe jogando na Vila Belmiro. É muito importante vencer. É importante a gente estar dentro de casa forte, e combinamos que em casa vamos ser uma equipe muito forte. Vai ser difícil os adversários arrancarem ponto de nós e sem dúvida nenhuma será uma decisão quinta-feira, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. Com certeza vamos fazer um grande jogo como hoje, domingo, ressaltou. O camisa 25 também falou da sua característica de jogo. Ele conseguiu finalizar e estar mais presente no ataque santista, mas revelou ter sido orientado para ajudar o time na construção das jogadas na partida deste domingo. Acho que a característica do jogo depende da partida. Tem jogo que dependendo do adversário, temos a liberdade de chegar mais na frente hoje, foi dito para mim, que era importante fazer a saída de bola e ajudar na construção. Para mim não tem problemas, o que importa é estar ajudando o Santos, afirmou. Zanocelo ainda reforçou a força do grupo do Santos. Os últimos dois jogos foram feitos por jogadores que vieram do banco. Isso tanto hoje como na última partida mostra que nosso grupo é muito forte, acrescentou.